Pega a varinha para você pescar Pesca aí o peixinho vermelho Aê! E o azul também Pesca branco, o branquinho Aê! Que bagunça, mamãe Pescou o peixinho? O peixe vermelho e o verde? Pesca o azul, o azul Azul Aê! O azul! E o vermelho? Vermelho, vermelho Pescou o vermelho e o verde? O verde Aê! Balmas para a Manu E a branca? Cadê a branquinha? Cadê a tampinha branca? Essa não é a branca É azul! Parabéns para a Manu e a branquinha Branco Ó, mamãe Essa aqui é a branquinha Ó, a branca Aê! Aê! E aí E aí